E aí, estudantes? Hoje eu tô aqui, né, sozinha, como vocês podem ver. Eu estou na minha sala de aula, inclusive, porque hoje a gente vai reagir a algumas artes, alguns memes engraçados, obviamente em formato de imagem. A gente depois pretende trazer um vídeo aí focado em meme, em vídeo e tal, de TikTok, que eu vi que tem bastante, mas isso é pra outro assunto. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, deixe o like e se inscreve aí no canal, quem não é inscrito, porque isso ajuda bastante, ainda mais que o nosso canal tá precisando de engajamento agora, então a gente precisa do like de vocês, viu? E sem mais enrolação, vamos aí, produção, pra primeira imagem. Será que eu fui boa? Foi péssimo, oi, foi, gente? Temos aqui a nossa primeira imagem, tá, vamos ver o que que tá acontecendo. Eu sou essa do meio, justamente a mais feia. Tá, vamos ignorar esse fato. Tem ali a Blumi, lá na direita, que inclusive, olha o rostinho dela. Ah, ela tá muito engraçada, só que eu não vou dar risada agora, é cedo demais. E a... e a Mistável, ela tá traumatizada. Tá, então essa imagem foi focada em meme. Provavelmente eu não tô entendendo o humor. Ou será porque eu sofria demais? Hum? Me diz aí nos comentários o que que vocês acharam dessa primeira imagem, porque se tiver um propósito, sinto muito. Eu não entendi. Bom, vamos pra segunda imagem. A segunda imagem, temos aqui uma referência. Quem aí já assistiu o Murder Drones? É uma referência de Murder Drones, ó. Só que com os traços de jeito de fundamental paper. Ali, temos o N. É o N, aquele do meio? Foi mal. E é a veia? Não vou lembrar o nome de todos, mas se eu não me engano, só lembro do N, que é o menino do meio. Caramba! Mas ficou muito perfeito. Até parece que é da própria artista oficial de fundamental. Uau! Maravilhoso, não tem muito o que comentar. Os fãs aí de Murder Drones devem estar achando essa arte linda. E que de fato ficou. Nem vou falar das expressões que estão exageradas, porque vocês conhecem os traços de fundamental. Tem que ser exagerado, já que a gente é papel e desenho e preto e branco. Tá, vamos lá. Bonitinho. Vamos pra próxima imagem. Finalmente uma arte minha. Olha só, toda enquadrada. Quem conhece essa daí? Nossa, perfeita, maravilhosa. Tô brincando, tá, gente? Eu sei que sou eu. Vamos lá. Calma, mistério, que eu analiso os traços. Você tá reagindo à imagem. Eu tenho que parar de ficar julgando as coisas o tempo todo. Olha só. O meu sorriso é aterrorizante? Não, parece que eu tô fazendo outra coisa. Sinceramente, parece que eu tô tentando dar em cima de alguém. Mas fica entre nós isso aqui. Meu compasso afiado ficou muito bem feito. E esse ângulo muito apelativo, que vocês sabem muito bem o que que tá acontecendo. Bom, sem palavras, né? É isso, só eu na imagem. Bonita, bem enquadrada. E não tem muito o que comentar. Ah, finalmente tem óleo. Ai, que fofa eu estou. Eu estou em cima de uma prateleira de supermercado, em cima de óleo. Peraí, mas que óleo é esse? É recheado diferente. Eles não podem modificar o óleo. Não, o óleo é tradicional. É aquele sabor e chega, é óleo. Não pode mudar. Por que que parece que é outra coisa? Uma pirataria? Não, não, Mr. que vai dar sua cabeça. Enfim... Ah, vamos comentar sobre eu estar no centro. É minha forma de gato. O que que vocês querem que eu fale? Sou eu em forma de gato em cima de um óleo. É simplesmente a minha circle nessa imagem. Não tenho o que comentar. Vamos pra próxima. É o Oliver com a Alice. No armário, no meio do colégio. Não, não é o armário, perdão. É a porta, é o quarto da Alice. Ele sem medo abriu aquela porta sem permissão nenhuma. O que que o Oliver está fazendo? Eles... Eles se amam. Tá cheio de coração a imagem. Deixa eu ver. Não tava sabendo que a Alice gostava do Oliver. Mas, gente, muita coragem do Oliver abrir a porta assim, com a Alice daquela versão monstruosa. Que menino audacioso. Sinceramente, isso... Isso eu admiro nesse aluno. Dá até vontade de aumentar um pouco a nota dele. O que que eu faço na próxima prova? Oliver, se você estiver assistindo, eu vou aumentar a sua nota, entendeu? Você tá sendo muito corajoso. E é isso que eu quero na minha sala de aula. Tá? Nem vou falar da cara da Alice. Ela parece uma bobona. Editor, dá um zoom na cara dela. Ah, isso daqui é... é sacanagem. Prestem muita atenção, estudantes, nessa imagem. Repara. Isso daí é bullying com o meu tamanho, tá? As pessoas ficam falando que eu sou muito alta. Que eu não cabo nas cadeiras. E simplesmente que eu bato no teto das casas. Mas olha só isso. Isso já foi longe demais. Nós estamos, aparentemente, num evento. E eu tenho que colocar as minhas pernas em outras cadeiras. Isso atrapalha as pessoas que estão assistindo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sou alta, tá bom? São as pessoas que têm um tamanho muito abaixo da média. Eu sou o tamanho padrão que a comunidade aceita. E o tamanho que eu tenho pra professora, eu acho que assusta os alunos muito mais. Tem que ser alta e poderosa. Vocês me entenderam? Não é pra ser baixinho. Que, desculpa, professora Blume. Ela é baixinha, gente. Ela deve estar muito magoada assistindo esse vídeo. Mas, enfim. Não é culpa minha. Ah, essa imagem, sim, me parece um meme. Ou propositalmente é pra ser engraçado. Ai, vamos analisar. Tá o Abe ali, o Angel. É a Lana? Eu acredito que é a Lana. Essa pessoa sentada aqui, à esquerda da foto. E eu tô ali atrás, dando aula, só que os alunos não prestam atenção. E tão fazendo gracinha. Ah, mas é claro. Agora eu entendi. O Angel tá dando cola, não é? Como sempre. Eu esperava mais do Angel. Porque como um aluno inteligente, é pra ele ser inspiração dos outros. E não ser fraco de passar cola. Cola é coisa errada. E pior ainda quando o aluno cola e tira aquela nota baixa. Aí fica mais feio ainda. Aí com certeza merece a morte. Tem que ser exterminado. Porque além de burro, tá sendo uma péssima inspiração como estudante. Bom, acabei me extrapolando. Vamos aí pra próxima imagem. Tão vendo só? Essa imagem diz tudo sobre a Alice. É isso que eu quero ver. Eu não aceito o Olive ficar namorando ela tendo um caso. Nem sei se eles são oficialmente namorados. Mas é isso que eu quero ver. A Alice esmagando a cabeça dele. Até os miolos se espalharem pelas paredes. E tudo cair no chão. É isso que essa escola tem que ser. Bem feito, Oliver. Nisso que dá, você chega perto da Alice. Amei essa imagem. Sinceramente, a melhor até agora. Mais uma imagem, deixa eu ver. Do Oliver. E deixa eu adivinhar. É a Alice. Pelo bicho de pelúcia que ela segura. Ela tanto almeja esse pelúcia. Eu gosto de óleo. Então quem sou eu pra julgar ela? Tá. O que chama atenção na imagem? Obviamente, é o contraste de cor. Só que como eu ainda não tô colorida. E eu gosto de preto e branco. Eu não vou falar nada. Próxima imagem. Tá feio. Só pelo fato de tá colorido. Mentira, tá lindo. Tá aí, diretora. Muita gente conhece Fundamental Paper. Mas tem alguns que não conhecem a diretora. Pelo fato dela não aparecer muito. Mas vocês sabem que diretora fica muito ocupada. Fica ali administrando a escola. E deve ser um saco. Eu gosto mesmo de ficar perseguindo os alunos no corredor. E executando quem tira nota baixa. Essa é a maior diversão. Um dia, se vocês estudantes se tornarem um ótimo professor, assim como eu, vocês verão que é muito bom acabar com pessoas que não tiram nota boa. Porque isso é o propósito da escola. Não é passar de ano? Então, por que que eles tiram nota baixa? Não faz sentido. Vamos aqui com a última imagem. Estudantes, eu quero que vocês prestem muito atenção nessa imagem. Porque ela tem um pouco de interpretação. Pra quem não sabe o que é interpretação, por favor, vai estudar português. Sai daqui, ó. Vamos lá. Todos os alunos, né? E até alguns professores que estão bem ali atrás. Assim como a Sasha e o professor Demi. Eles são chipados. É, acredito eu que de fato eles namorem. E tá ali a Lana com o Abe. Eu acredito que seja o Abe. Tá aí eu sozinha no corredor com o meu Oreo. Que sinceramente eu não preciso mais de ninguém. Se eu tô com o meu Oreo, eu tô satisfeita. Sou muito sincera. Se o Oreo já tem tudo de bom. É saboroso. É uma companhia. Ele tá quieto sempre. Ele não fica tagarelando como um aluno fica. Então, se eu estou com o meu Oreo, já estou totalmente satisfeita. Não preciso de companhia agora. Bom, e esse foi o vídeo. Eu não vou falar que espero que vocês tenham gostado. Que isso é muito clichê. Vocês têm que gostar. É uma obrigação. Senão vocês vão acabar que nem os outros alunos. Bom, vamos fazer o seguinte. Comenta aqui. Eu vou estar analisando os comentários. Comenta aí. Ideias também para os próximos vídeos. E é isso. Tratem de estudar. É muito importante. E parem de ficar dançando no TikTok. Isso é perda de tempo. Tchau.